Estou recebendo aqui Fernanda Pádua, ela é cantora, gravou recentemente este CD, é DVD? CD, Fernanda? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Giovanni. Inclusive com a participação da banda baiana Cheiro de Amor e agora ela está trabalhando para fechar a agenda para o verão, né? E o carnaval este ano vem lá para o início do mês de março, significa que a agenda de shows, principalmente no litoral, ela vai ser bem interessante, né Fernanda? Este ano, tendo o carnaval em março, a nossa agenda, ela cresce, né? Que o verão é mais tarde, então acho que é uma coisa que todo brasileiro gosta, que é aquela história de nada, só depois do carnaval, então este ano a gente sabe... O calendário só começa, o Brasil só funciona depois do carnaval, né? Com certeza, para a gente do axé é uma maravilha, porque verão é a época que a gente mais gosta, a gente mais faz show, então para mim este ano está uma maravilha mesmo. Agora, o que eu percebo é que são várias ondas em termos de modismo e tudo mais, que as pessoas falam, ah, isso vai acabar uma hora, teve um período que veio o sertanejo com tudo, e todo mundo achava que o sertanejo, depois daquela fase, e a mesma coisa o axé, né? Mas, no entanto, cada um tem o seu público e também as pessoas não vão ficar ouvindo só uma coisa, né? Cada um tem seu espaço, tanto que, por exemplo, no meu show eu sou uma banda de axé, mas eu também penso nas outras pessoas, eu faço umas musiquinhas de sertanejo, eu ponho a tendência no meu show para ficar diferente, para também agradar cada um, quero agradar todo o meu público, não somente, ah, eu gosto de axé, eu só vim aqui para ouvir axé. Não é assim, eu acho que a gente está com um espaço muito grande para a cultura, então a gente consegue encaixar, a gente consegue fazer uma, vamos dizer, uma... Intercalar uma coisa na outra, fazendo com que a música seja uma coisa só, né? Fazer uma diversificação. Eu estou vendo aqui que você começou com a banda Uê, é isso? Isso, eu comecei cantando... Isso quando? Eu tinha uns 17 anos, 17 aninhos, mas não muito tempo atrás, eu comecei já na banda de axé, antes eu cantava em barzinho, aí entrei profissionalmente, entrei na banda de axé, e logo depois surgiram convites para outras bandas, fiz alguns bailes também, e depois da banda Uê fui para a Multiplace Band de Guarapari, e depois dessas duas eu parti para o solo. E agora como é que você está trabalhando esse CD novo? Saiu do forno agora? CD acabou de sair, a gente está, graças a Deus, tocando muito em rádio, e a gente está sendo muito bem recebido, nossa música está sendo muito bem recebida, tem shows que eu chego, o pessoal já sabe cantar, eu saio assim super emocionada, porque é como se fosse um filho, né? Todo mundo que lança um CD fala isso, né? É um filho, não tem jeito, é porque tem toda uma produção envolvida, tem todo um... Sabe, quando sai, quando você pega assim na mão e fala, ai meu Deus, chegou! É muito emocionante para a gente ver que está tendo uma resposta, está sendo muito... É um respeito que o público tem com o CD, que eu fico muito feliz. Qual que é a música de trabalho agora? A nossa música de trabalho é a faixa número 2, que ela se chama O Giro, então nos shows a gente toca algumas músicas de CD, variando com outras músicas que já fazem sucesso no mercado. E as músicas que a gente tem de trabalho é O Giro, que é a número 2, tem a número 3, que é Pra Te Dar Um Beijo, que é uma música que eu fiz com minha mãe, que é a autoria nossa. Sua mãe é música também, é? Não, minha mãe, minha mãe, ela gosta muito de música, aprendi a gostar de música bastante com ela, e ela falou, meu sonho é ser compositora, eu falei, irmão, então vamos, vamos, aí a gente fez. E a música número 4 também, que é uma regravação de uma banda de Forró Pé de Serra daqui, que era o Trio Ravengar, a gente regravou, colocou em... Onde é que anda esse pessoal? Não sei, não sei. Algo especial, é isso? É uma música que eu gosto, é um... Número 4? Isso, há muito tempo, era um Forró Pé de Serra do Trio Ravengar, que eu tive a oportunidade de regravá-la, que é uma música que eu adoro, e graças a Deus, essas três músicas são as que a gente está tocando em show, que está fazendo esse trabalho. Aqui no Estado você já se apresentou, estou vendo aqui, Conceição da Barra, Vila Velha, Linhares, Santa Leopolda, e a lista é muito grande, aqui na Bahia tem umas 50 cidades, eu acho. Pelo amor de Deus, é muita coisa, né? Muito evento também. É, a gente roda o Estado todo, aí vai para fora do Estado, a gente gosta muito dessa questão de... Eu conheço muito as cidades, os interiores, os lugares que eu não teria a oportunidade de conhecer se eu não fosse a música. Então, para mim é uma realização muito grande, porque eu sou muito bem recebida em todo lugar que eu vou, seja aqui, seja em outro Estado, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Espírito Santo, lógico, que é onde eu nasci. Agora, o forte seu é Espírito Santo e Bahia, né? É, porque é Axé, o povo daqui do Espírito Santo gosta muito de Axé. Gosta. Eu fui para a Bahia porque são a terra do Axé, então são os dois lugares que são nossos fortes. É, nós temos inclusive uma pessoa aqui na nossa equipe que ela já cantou nas bandas aí, a nossa queridíssima Andréia, produtora, né? Ah, é, não sabia. É, Andréia, qual era a sua banda mesmo? Fala aí, rapidinho. Já tem várias. Em várias, não, fala uma aí, ela está aqui assistindo. Qual? Banda Apocalipse. Banda Apocalipse. É, já é chique, né? Ela não conta não, a gente fica sabendo no ar. É, de vez em quando ela até dá uma canja lá na produção para a gente e tal, mas hein? Hein? Fala aí. Hein? Mandar cantar? Canta o trecho. Você vai vir cantar? Como é que é? Ah, sou eu, né? Capela sem fundo musical, sem nada. Vamos lá. Qual que... Vou fazer o refrão da minha música, o Giro, que eu tenho certeza que todo mundo em casa já sabe um pouquinho. É mais ou menos assim. Eu vou dar um giro, eu vou dar um giro, vou dar um giro, vou dar um giro procurando meu amor. Ela tem uma voz assim, vem de cantora de axé mesmo, daquelas, das melhores, né? Das top. Então, já que você está fazendo isso, essa do Ravengar aí, dá um trechinho do refrão pelo menos. Você quer? É. Algo especial. Isso, a música número 4. Eu já para enxergar, tem que ficar assim, ó. Número 4, ou você quer um outro trecho de uma outra música? Não, eu gosto muito dessa música. Eu vi que você gosta mesmo, pelo jeito que você fala. Ela é assim. Você é sim, algo especial pra mim. Eu assumo toda a culpa, só pra te fazer feliz. Por aí. Caramba, que vozeirão, né? Que coisa. Obrigada. É, sua agenda aí, pelo jeito, com esse carnaval em março, vai ficar cheia. Se Deus quiser. É, o produtor aí já falou que tem muita gente ligando. Aliás, eu vou, pra fechar aqui, pra estar no fim da entrevista, já, meu querido? Você está fazendo sinal aí pra mim? Há dois minutos. Dá tempo de eu dizer o telefone aqui. 9292-2688, ou então 9273-1218-FernandaPadua. Tem o nosso site também. Se você entrar no nosso site, você pode baixar o CD completamente. FernandaPadua.com Você pode baixar o CD completamente de graça. A gente liberou tudo, está tudo lá. Está tudo liberado. Entra lá, entra, baixa tudo, sem problema nenhum. Você pode comprar também pelo site, se você quiser. Eu entro em contato com vocês. Se vocês mandarem recadinho pra mim, eu respondo com muito carinho. É só entrar lá. Bacana. Está tudo certo. Show de bola. www.fernandapadua.com 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 Obrigado. De nada, obrigada a você. Muito sucesso pra você. Obrigada. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.